Tela quente, oferecimento Avon, linha Renew, o mais completo tratamento contra os sinais do tempo. Cuidado com as arapucas. Trabalhistas em troca de 40 mil empregos sem carteira assinada. Frio fora de hora no Rio Grande do Sul, a temperatura cai a 7 graus. No Jornal da Globo, logo depois de Tela Quente. Até já. Eu quero carro já, quero dinheiro já. Ah, o que tem de gente querendo gaspar não é mole. Me dá dinheiro já, nessa dureza eu não quero mais ficar. Dá assim de medo que já ganhou. Raspadinha gaúcha é legal. E assim de medo querendo ganhar. Epa, tira a mão da minha raspadinha aí. Eu quero carro já, me dá dinheiro já. Raspe, raspe, raspe e todo dia dá, dá, dá. Todos os queijos cremosos sempre foram muito iguais. Até que chegou o Filadélfia. No mundo inteiro, Filadélfia é o verdadeiro queijo cremoso. Tê o seu sabor único e consistência exclusiva. Filadélfia. Descubra Filadélfia. Filadélfia não é requeijão, é cream cheese. Filadélfia, qualidade e craft. Derby é o gaúcho, o Guaída, é o Rio Grande, é o pião. Derby é poncho, bombacha, churrasco e chimarrão. É Porto Alegre, é gramado e os festivais da canção. Nas noites de cantoria, derby é gai de violão. Pra conquistar os calderes daqui e dali. Praias e campas, fronteiras do sul. Derby e derby suave. O sabor que conquistou o Rio Grande. Como o derby conquistou. O Ministério da Saúde adverte que quem fuma, doeste mais de úlcera do estômago. Ano passado, a minha escola de samba foi garfada. Jantou todo mundo na avenida, mas foi jantada pelo júri. Tava mamão com açúcar e disseram que ela se embananou na cronometragem. Pura marmelada. Até hoje, aquele resultado não me passa na garganta. Mas, não há de ser nada. Porque se esse ano a gente não papara o primeiro lugar, A coisa vai ficar indigesta. Ah, vai. Somrisal. Para quem reclama de barriga cheia. De noite eu rondo as estradas a te procurar. Sem encontrar. Imbaúba, cadê vocês? Por idosos e sem paciência, sigo a lhe buscar. Vem de chegar. Viaje com um guia completo e fácil de consultar. Imbaúba, Imbaúba. Chegou o guia rodoviário ESO. Aproveite, você ainda concorre a 40 carros. Passe num posto ESO credenciado e... Viajo tranquilo então, com guia ESO na mão. Esse ano eu achei que ia passar as férias num camping. Mas, mudei meus planos para melhor. E mesmo assim, eu achei que podia ir mais longe. Cartão Renner. Para você aproveitar as coisas boas da Renner, Sem abrir mão das coisas boas da vida. Beleza pra mim é, antes de tudo, ter um cabelo com brilho e saúde. Eu escolhi a beleza Euseve. O shampoo Euseve 2 em 1 de L'Oreal com multivitamina saúde é. PP, B5, traz para os cabelos, desde a raiz, suas vitaminas essenciais. B5 para nutrir a raiz. PP para a vitalidade, E para o brilho da raiz à ponta. Com Euseve multivitaminas, nunca meus cabelos tiveram tanto brilho e saúde. Euseve multivitaminas age desde a raiz para cabelos com brilho e saúde. De L'Oreal. Mãe, você viu minha gente? Cadê meu mochila? Vamos, gente, sete e meia. Aí também é assim? Tem que ter pique. Cornflakes da Kellogg's. Só podia ser da Kellogg's. Puro milho, vitaminas. Hum, e o pique que a gente precisa. É pique, é pique, é pique. Cláudio, vamos. Dá pra nós, tem que ser fera. Cornflakes da Kellogg's, o pique da manhã. Um homem sem passado. Tom se torna o principal suspeito de um assassinato e cai na mira do FBI. Nesta quarta, depois de Explode Coração, um homem sem passado. Uh-oh. Beats. 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 Beats.